Fala galera e aí, tudo bem com vocês? Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Teu, moro lá em Portugal, gravo meu dia a dia com a minha família, mas hoje, é, hoje o Teu, ó, tá ali embaixo, ó, Teu, ó, hoje nós estamos aqui na Inglaterra, em Londres, né Teu? É, é aqui, Inglaterra. É, Inglaterra, e hoje, nesse vídeo, nós vamos, é, participar um pouco da cultura aqui da Inglaterra, que é o café inglês, né amor? Uhum. É, a... Se bem que a gente já encontrou muito inglês, né? Não, café, café, é, nós vamos tomar um café da Inglaterra, galera, vamos Teu, vai, nós vamos tomar aquele cafezão da Inglaterra hoje, e eu vou mostrar pra vocês, é, você tá na Inglaterra, e, dirigindo na direita, é bem doido, hein, olha aí, ó, na direita, pessoal, é, e hoje, nós vamos tomar aquele café de lei, que é da Inglaterra, né, aquele cafezão, que é ovo, é, também é o que amor, que você falou? Salsicha, nossa, tem muita coisa, então, eu vou mostrar tudo pra vocês, eu espero que você fique aí, nesse vídeo, acompanhe aí, nossa rotina aqui, tá quase acabando, amanhã nós já vamos embora, amanhã cedinho nós já vamos embora, e, é isso, fica aí no vídeo, e vamos lá. E olha só, rapaziada, onde chegamos, e olha só ele aí, e aí, Alessandro, bom dia, tudo bem? Olha só, é, a Verônica não veio porque ela não gosta de café inglês. Ela já conhece o café da manhã inglês e ela não gosta, ela falou assim, vão lá, o Lucas e a Amanda não conhecem, deixa eles comerem. Aham, que eles também não, ela tá lá se aprontando, ela tá, ela tá se arrumando pra nós sairmos, aproveitar nosso último dia aqui em Londres, lá aqui na Inglaterra, e olha só, galera, esse aqui é outro bairro, né, que é o bairro onde o Alessandro mora, né? Aqui se chama Greenford, aqui se chama Greenford, falei certo? Greenford. Greenford. Greenford, tá. Ah, agora é certo, é. É, é um bairro que tem muito, muito indiano. Aqui também tem muito indiano? Você falou que o meu bairro tinha muito indiano? Aqui é pertinho, né? Ah, é pertinho, né? Aqui de cá tem muito indiano. Aqui tem muito indiano. É, tem mais imigrante do que... É, inglês. Mas é Londres em geral, né? Aham. Só que aqui é mais indiano. Aqui é mais indiano. E olha só, rapaziada, eles devem dar um trabalho do caramba pra tirar e colocar isso aí todos os dias pra fora. É, não é fácil. E tem uns aí que é 24 horas, né? E olha, é fruta pra caramba. E vende, né, mano? O quê? Essas frutas tudo, vende. Vende, vende. E é bem legal, é bem gostosa dessas frutas. É? Caramba. A gente vai aqui nesse superchef, ó. Nós vamos aqui no superchef. Tomar aquele cafezão de respeito. Olha aí, ó. Em cima da calçada. Estacionar em cima da calçada. Vamos aqui no superchef. Tomar aquele cafezão de respeito. Vamos lá. Não é preciso máscara, tá, pessoal? Porque aqui já não é obrigatório o uso de máscara dentro de restaurante. Olha aí, ó. Vamos lá. É isso aqui, mano? É, tem várias opções, tá vendo? Tem várias opções. Pelo desenho já dá pra você entender o que que vem, né? Aham. Aí tem uns completos, tem uns que vem com menos coisa, tem uns que vem com... Você pode te pedir pra tirar alguma coisa. Tá, mas isso aqui é um café da Inglaterra, um café da manhã. É um café típico aqui. É um café típico. É, vamos ver. Então, qual que tu gosta aí? Eu geralmente peço o Full English. Que vende tudo. Vende tudo? Vem tudo. E qual que é? Qual que é o Full English? Vamos ver aqui o preço, tem que ver aqui. Full English. Vamos procurar. Aqui, Mega Breakfast. Talvez tenha outros nomes aqui. Mas se você falar com eles, eu quero um Full English Breakfast. Aham. Eles já sabem o que que é, vem tudo. É, vem tudo. Mas eu tô gostando desse aqui, ó. Tomate. Mas esse aí não vem um feijão. Ah, o feijão. O feijão é que eu tenho com o meu outro. É bom, né? Isso aqui é mais grelhado, né? Ah, mais grelhado? Então é qual? É o café. Os cafés da manhã estão aqui. É o Breakfast, ó. Ah, ok. Tá falando aqui, ó. Early Riser. Esse aqui vem ovo, salsicha. Vem dois bacons. Vem batatas e feijão. Ok. Oi, Dad. Oi. Ah, só dê-nos uns alguns segundos. Sim, nós vamos olhar aqui. E tem aqui, esse aqui, ó. Esse aqui vem dois ovos. Esse aqui vem dois bacons. Batatas e feijão. O Mega Breakfast. Vem dois ovos, duas salsichas, dois bacons. Cogumelos, tomates e feijão. Não, assim. Vamos assim no mais simples, assim, que não vem cogumelo. Você não quer sem cogumelo? É, sem cogumelo. Você pode pedir sem, então. Já, vamos pedir sem cogumelo. Tá. Vamos escolher aqui, galera. E depois eu mostro os pratos pra vocês. E se nós vamos aprovar ou não, né? É. Vamos ver. Eu acho que vocês vão gostar. Eu gosto. Então tá, vamos lá. Feijão, eu gosto mesmo. É, eu não provei o feijão, só a Amanda que provou. Ah, é? No restaurante, é. Tila comeu tudo. Feijão. É, ele parece que ia fazer um catch-up, não é? É, ele fala um catch-up. É, eu falei que eu gostei. Ó, agora ele vai pedir e eu vou gravar ele falando. Sim, então vamos ter dois full inglês. Dois full inglês breakfast. Dois full. Dois full inglês. E uma das delas, pode você retirar os musherões? É bom escutar porque a gente aprende, entendeu? A gente aprende. É bom escutar porque a gente aprende, entendeu? Ok, então... Ai. Por um dos deles. Um normal para o inglês. Um normal e o outro pode tirar os malsas. Um mais para o inglês. Não é malsas. Não é malsas. E pode fazer um tostado com alguns... Um dia eu chego lá, pessoal. Um dia eu chego lá. Fala fluentão, assim. E olha que ele não estudou. Ele aprendeu aqui na marra. Veio pra cá, passou dificuldade. Não ia aprender a língua, mas aprendeu, ó. Viu? Mas eu já sou diferente. Eu quero estudar, né? Vamos ver aí o que vai acontecer mais pra frente. Top, mano. Falar inglês é sensacional. Rapaziada, ele aprendeu inglês na marra, né, mano? Sem estudar, sem nada. Com o tempo, querendo ou não, você aprende, né? Você tem que meter a cara, porque senão você não consegue viver aqui, né? É, galera. Eu nunca fui na escola. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na marra. Mas é, eu abaixava aqueles aplicativos, sabe? De aprender, tipo... Ajudou. É. Com alguma coisinha eu fiz, sabe? Só que não fui em escola paga. Aham. Aprendeu com a vida aqui, ó. Passando perrengue, né? A melhor escola. A melhor escola é passar o perrengue. E você é lá de Minas, né? Sou de Minas. Lá no interiorzão de Minas, pegou o avião com 18 anos, 19. E veio pra cá. Lá em Minas a gente já fala inglês, né? A gente fala uai, né? É uai e sou... Cheguei aqui e já tava falando inglês. É. Mas é isso aí, galera. Ele aprendeu inglês aí na marra. E eu também quero aprender inglês. Falar inglês é muito lindo a expressão falar inglês. Ah, inglês... Mas o inglês daqui é diferente. É, o inglês daqui é... É, o... O sintaque deles é diferente. Ele fala muito rápido aqui também. Tipo, você pega o inglês, inglês mesmo é... Ah, o inglês verdadeiro é aqui, né? É britânico. O inglês verdadeiro é britânico. Os americanos aprenderam com os ingleses. É. É igual os brasileiros aprenderam com os portugueses. É, aí ó, viu? E é muito doido aqui, galera. Nossa. E eu quero fazer um cursinho aí de inglês. Botar terror aí, né? Tocar o terror. É bom, né? O inglês é em qualquer lugar do mundo que você fala... Mas a gente tem que fazer em escolas diferentes. É. Porque você me atrasa. É esse. Não escute a Amanda, é mentira. Ele me atrasa. Olha só. É... O que acontece, galera? É... Nós... Ninguém sabe falar o português correto, né? Porque o português... Nem todo mundo sabe falar o português correto. É difícil. É. A galera falando... Ah, você não sabe nem falar português. Quem diria inglês? E a gente? Eu tô desenrolando o inglês da hora aqui. Tá segurando. Então me vira. O importante... Quando a gente chega aqui, todo mundo fala. O importante é você se virar. Ou é falar perfeito. É isso aí. É só apontar... Assim... Você não consegue... O meu pai, mano. Meu pai viveu aqui dez anos sem falar um A em inglês. Só sabia falar peito. E olha lá. Caraca. Conseguiu, venceu na vida. Comprou tudo que ele tinha que comprar. Os sonhos dele lá no Brasil. Foi embora. Sem falar inglês, entendeu? Caraca. É. Da hora, da hora. É isso aí. Agora vamos esperar nosso cafezão. É, rapaziada. Eu pedi só um full English, né? Pra mim, pro Taylor e pra Amanda. E a Amanda pediu um pão com ovo e bacon, né? Olha aí, ó. Full English aí. É o meu. Olha o tamanho do café com leite dele. Tipo... É muito grande. Parece uma... Uma sopa. Um negócio de sopa, tá ligado? E esse aqui ainda é o médio. É o médio? Caraca. Grande, amor. Tijana. Caramba. E olha aí, ó. O chocolate quente, né? Suco de laranja pro Taylor. E olha aí, ó. Pão com ovo e bacon da Amanda. Que isso, hein? Eu quero comer. Você quer comer? Papai vai servir você. Pera aí. Bora comer. Olha aí, ó. É, rapaziada. Eu e o Taylor não demos conta de comer tudo. Mas vai brincando com a Alessandra. Isso foi só o começo. Só o começo. Agora que eu tô pensando no almoço. Eu tô aqui. Vamos almoçar por umas quatro horas da tarde. É, por aí. E aí, ó. Suquinho. Segundo suco já. O Taylor comendo batata. O Taylor tá com uma alergia no olho. Pegou uma alergia. Veio pra Inglaterra pra pegar uma alergia. Tem muito disso aqui, né? Como é que a Verônica falou? Que pega nas coisas, depois esfrega no olho e... Criança não. Criança, né? Criança, né? Porque ele pega em tudo, põe no olho, né? É. Aí tá com alergia no olho aí. Nós vamos na farmácia agora, né? Deixar achar alguma coisinha pro olho dele. É, achar alguma coisinha pro olho dele. Enfim, galera. É gostoso, só que eu e Taylor não demos conta. Né, Taylor? Mas você não aprovou a salsicha. É, a salsicha. Que é a linguiça aí pra nós brasileiros. É porque você está acostumado com uma. Pra gostar de... Não gostei, galera. Não gostei. Por quê? Não sei. É estranho. Um gosto estranho. Mas a salsicha de frango... Não, não precisa ver agora, Taylor. Se calhar a gente poderia ter pedido pra fazerem a de porco e de frango. Mas a de frango eu acho que eu gosto. Deve ter ou deve ter opções? A de porco eu não aprovei. Mas é um baita de um café. Encheu legal. É um almoço, né, velho? É um almoço top. E eu aprovei. Ó, eu provando, aprovei. É, eu provando, eu aprovei aí o café da manhã aqui na Inglaterra. É um café da manhã muito bom. Parabéns. Alessandro. Valeu por trazer essa experiência pra nós. E tamo junto. Olha aí, galera, ó. Passamos aqui na... Como é que fala? Farmácia. Farmácia. Ó. Farmácia. É... Pra comprar um negócio pra passar no olhinho do Taylor, né? Lavar e o outro é pra passar. Ó. Deu... 12 libras. É, 12 libras. E é pra acabar o vídeo, né? Esse foi nosso cafezão da manhã. Bravo, né? Já tamo tomado café e almoçado. É, já tamo almoçado. Ó, o que ganha dinheiro aqui em qualquer lugar do mundo é cabeleireiro, minha gente. Cabeleireiro ganha dinheiro demais. Olha aí, ó. Tê-lo aí, ó. Ganhou até um pirulito, né? Ó. Eu tenho que comprar o bolo da Verônica. Ó. Eu tenho que comprar o bolo da Verônica. Tem que comprar o bolo da Verônica? É, porque hoje é aniversário da Verônica. É, olha aí, ó. Vamos lá comprar o bolinho dela. Vamos lá. Vamos lá.